Focinho longo Cumprida que cola com certidão Oi Tamanduá, no cerrado é capitão Tá, tá, Tamanduá bandeira Não é brincadeira Sua língua é de assustar Tá, tá, Tamanduá bandeira Não é brincadeira Seu abraço é de matar Bicho bonito de pelo amarronzado Oi Tamanduá, com listra branca do lado Bicho valente caso seja atacado Oi Tamanduá, tem abraço apertado Tá, tá, Tamanduá bandeira Não é brincadeira Sua língua é de assustar Tá, tá, Tamanduá bandeira Não é brincadeira Seu abraço é de matar Cursinho longo Cursinho longo Cursinho longo Cursinho longo Tá, 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 mando a bandeira, não é brincadeira, seu abraço é de matar Bicho bonito de pelo amarronzado, oi, tá, mando lá, com escada, canoado Bicho bonitinho, caso seja atacado, oi, tá, mando lá, tem abraço apertado Tá, 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 mando a bandeira, não é brincadeira, sua língua é de assustar Tá, 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 mando a bandeira, não é brincadeira, seu abraço é de matar Tá, 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 mando a bandeira, não é brincadeira, sua língua é de assustar Tá, 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 mando a bandeira, não é brincadeira, seu abraço é de matar